Olha que tamanho. Que trabalho, é. Que trabalho. Nossa. Vai tomar banho, velho. Que isso? O cara usou um endame pra... Olha o tamanho disso, mano. Hoje a gente vai assistir as mais absurdas esculturas de chocolate. É sério. É maravilhoso. Eu já vou falar agora. Assiste até o final, porque vocês vão ver uma escultura que eu tô guardando pro final. Assiste. Gente. Que vai valer a pena. Maravilhoso. Eu prometo... Ó, dá a mão. Não, não, dá o dedinho pra prometer. Eu prometo, se você assistir até o final, vai valer a pena. Então, vambora assistir. Uhul. Aí, começou com a primeira. O que que vai ser? Aqui, ó. Olha como é que ele é safado. Ele sabe fazer o cara. Nossa, que... Mano, olha... Não. Ah, é um tronco. É um tronco de árvore. Cara, esse cara é um absurdo. Fez um ovo de páscoa. Isso eu sei fazer. Isso eu sei fazer. Nossa, isso eu já não sei. Ele vai fazer uma águia. Ele vai fazer uma águia. Ele vai fazer uma águia. Oh, é perfeito, mano. Que absurdo. Nossa. Ah, as peninhas. Ai, que pena de... Uau. Nossa, cara. Gente, quanto tempo ele deve demorar pra fazer isso, né? Cara. Olha isso. Mano. Olha isso. Ele pinta tudo, gente. Será que ele pinta com... Aerógrafo. Olha o que o cara me fez com chocolate. É tudo chocolate, tá? É tudo comestível. É. Eu só quero falar o seguinte, família. A gente tá aqui num TikTok que chama... O nome do cara chama Amauri. O cara chama Amauri. Amauri. Amauri Guinchu. Guinchum. E esse cara é um artista... Artista de chocolate? Como é que é o nome? Ele é um artista de chocolate. É um chefe de confeiteiro. Ele é o Willy Wonka do chocolate aqui, do Brasil. Não, Brasil não. Nem na minha mente eu faço isso. Vamos lá. Família, vamos agora ver o que ele vai fazer. Meu Deus. Próximo. Ai. Puta que delícia. Olha. Isso eu sei fazer. Ó, até aí eu sei fazer. Ixi, começou. Não, e sabe que dá raiva? O cara tá sozinho, velho. É. Não, ele deve ter alguma ajuda. Olha, o cara... Ai, ai. Não, pera aí. O tênizinho em cima da bancada é nojento. É nojentinho. Amigo tirasse o sapato. E o têniz ainda tá preto. Não quero mais. Brincadeira, quero sim. Mas... Olha isso. Olha a delicadeza. Olha a delic... Ai. Será que a chocolate... Será que ele vende essas coisas? Primeiro, deve ser caro. E segundo, será que o chocolate é industrializado? Deve ter uns hidrogenados pra secar mais rápido. Deve ter. É, pode ser. Não deve ser tão gostoso assim. Mas é uma escultura, não é pra comer. Nossa, olha isso, velho. Olha... Ah, não. Esse cara... O que ele tá fazendo? O que é isso? As escamas. Isso é um dragão? Isso é um dragão? É, é um dragão. Ele pinta o dragão de azul. Nossa, que lindo. O que é isso, gente? Caraca. Olha, parece que o dragão tá tipo... Bate palma, bate palma. Não, não. Ele é muito top. É uma palma. Perfeito. Assim. Maravilhoso. Ele parece a Bia. De tão maravilhoso. Ó, pausa aí. Só pra falar, esse daqui tem 16 milhões de likes. 16 milhões de likes. Vamos embora. Um ovo gigante. O que ele vai fazer? Caraca. Cortou o ovo. O que é isso? O cara usou um indame pra... Olha o tamanho disso, mas... Ai, não faça isso. Maldoso. Maldoso. Meu Deus. O que é isso? É cavalo? É um cavalo? Parece um cavalo. É um cavalo. É um cavalo. Não, é uma... Lhama. Não é uma lhama. Um cavalo. Aí tá aparecendo aquele... O que é isso? É barriga, barriga. Ah, eu já sei o que que é. Girafa. Pela perninha. Pela perninha. É uma girafa. Pausa aí. Agora que eu vi que tem um título aqui. Chocolate de girafa. Eu sou burro. É uma girafa. É, é. A gente só leu o título, né? Putz, eu sou burro. Nossa. Nossa. Vai tomar banho, velho. Olha o rabinho. É muito perfeito. Mano, é um absurdo esse cara. Nossa. Mas, gente, dá muito trabalho fazer isso. Cara. Nossa, pega que tá... Ai, o rabinho. Ai, que... Não, pera aí. Gente, mas posso falar um negócio? É que tá lindo, mas o rabinho... Ficou muito biquininho. Ficou biquininho. Pera aí, não. Pera aí, não. Pera aí, pera aí. Aqui, ó. Não, o rabinho é muito maior, velho. Ô, louco. O cara viajou, velho. O cara viajou. Não, vai. Em comparação, girafa é pequenininho. Cara, não, não. Posso falar. Ai, que lindo. Olha, olha. Nossa, ficou lindo. Não, olha o comentário. Tudo isso por apenas 500... 500 mil reais. Mano, 500 mil reais é pouco pra esse cara. É pouco. É pouco! Esse cara merece um Brasil inteiro. Ó, importante. Já falei, tá? Se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like, porque é a forma do YouTube divulgar. Nossa, não, não. Eu vou pedir de novo que tá uma bolacha. Deixa o like. Deixa o like, por favor. O cara falou as coisas. É sério, é sério. É o jeito do YouTube divulgar. Por favor, deixa o like. São três formas de ajudar a gente. Deixa o like. Quando você clica no sininho... Tá vendo? Mostra o sininho pra galera. Faz um barulho, ó. Clica pra você ver aí, ó. Fala... Comenta... E aí, depois que você clicar, você vai ver o barulho e comenta qual o barulho que foi. Porque comentar também ajuda a nós. Valeu, senhor. Valeu, valeu, valeu. Adorei as musiquinhas. Ai, eu vi o Lancelo. É, mas ele tá na cara, né? É, na musiquinha. Olha, ele tá com a fogo. Mano. Olha, ele faz tamanho real. Ele é um safado mesmo. Que maldade dele. Olha, perfeito. Perfeito, olha. Não, ele faz de um jeito que parece que eu... É, parece que eu faço em casa, entendeu? É. Né? Cara, o cara tá fazendo literalmente... Nossa, mano, é muito bem. Olha, pintando de marrom que já é marrom. Ah, fazendo o negócio da madeira. Puta, tem a textura da madeira, cara. Ah, não, não é possível que esse cara é um ser humano. Pausa. Como é que ele vai fazer a cordinha? Calma, vamos ver. Ah, é bala. É bala. Aristica bala. Safado, safado. Olha, bem feito demais. Como ele faz... Olha. Mano. Pausa, 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 pausa. Esse cara brinca. Como é que come isso e como vocês comeriam isso? Como vocês começariam com medo? Eu começaria... Como você comeria? Comenta aí embaixo como você comeria. Eu começaria pelo palitinho que é pra segurar o violoncelo. Pra comer... Sabe? Você dá uma machadada, tipo, no meio? Ou na parte de cima, dá uma quebrada. É, eu começaria por cima. Entendeu? Pegou? Quebro. Pa! Deve ser duro isso aí. Deve ser mó duro. Faz de novo. Entendeu? Não, faz mais. A gente vai com você também. Não, não, não. Não vou fazer mais nada. O povo já sabe. Pa! Ah. Vamos lá. The candy dispenser. Então é um dispenser de doces. Balas. Doce. Doce bala. Adoro musiquinha. Me divirta. Bom, até aí eu tô conseguindo fazer. Ai, eu te adoro quando é assim. Sabe, brilhante? É, brilhante é bonito. Nossa, ele tem uma delicada... Olha como é que ele coloca, pai amado. Nossa, é muito bem feito. Ai, aqueles de shopping. Que delícia que minha mãe não deixava eu comprar. Não, o que ele vai fazer? Ai, ele é um safado mesmo. Olha que habilidade, velho. As balinhas, balinhas. Nossa, que delícia. Ai, que safado. É, balinha de marshmallow. Bom demais. Corta, corta no meio, corta no meio, corta no meio. Meu Deus, esse tá me drogando. Ai, ele cortou. Ai, que delícia. Não, esse, por outro lado, o dele tudo deve ser... Essa eu comi, é fácil. Esse eu comi a mão dele. Olha. Come, come. Gostou nessa fa... Ele quebrou, ele quebrou, cara. Olha esse cara, olha a moral dele, quebrando. Ah, voltou. Maravilhoso, parabéns. Muito bom. Bom, vamos lá, pessoal. Agora... Chocolate motorcycle, moto. Vamos ver ele fazendo uma moto... Ih, caraca, o microfone caiu. Uma motocicleta. Nossa, olha a habilidade do... Putz, ele tá fazendo motor, cara. Ah, não. Nossa, perfeito. Vai tomar banho. Cara... Não, pera. Isso daqui. É chocolate. O que ele vai fazer com isso depois que ele gastou? Ai, só Deus sabe. Nossa, que linda essa... Putz. Ah, vai tomar banho. Esse cara é um habilidoso. É a mola. Ah, o cara faz mola de chocolate e vai tomar banho. Que habilidade. Nossa, não vai dar solida. Ah, ele vai fazer de novo aquele negócio que a gente aprendeu. Nossa. Tem luz? Ah, e banquinho de chocolate. Até o número é de chocolate. Nossa, gente. O cara fez rua. Fez estradinha. O cara fez arroz. Esse cara é um maluco. Eu acho que ele vendeu esse. Não. Minha bronquite atacou de ver isso. Por quê? Por quê? Por que a sua bronquite? Também não entendi. Ih, caraca, começou outro? Começou outro. Não, peraí. Não sabemos esse. Não sabemos o que é. Vamos ver. Vamos descobrir. Depende se um lemon pie. A gente descobriu que é uma... Ah, é um... Ah, não, não. Esse daí é fácil. É uma torta de lápis. Uma torta de lápis. Que delícia. Não faça isso. Putz, é recheada. O que é isso? Rechei. Vai colocar onde? Ah, eu reje... Putz, que maldade. Nossa, que delícia. Ah, e o lápis. Ai, seu safado. Ai, ele tá ras... Ai, que delícia. Ele tá... Caraca. Vai, vai virar o quê? Essa vai ser a borracha. Tem que ter uma borrachinha. Olha lá. Ai, é o... Putz, o cara é muito detal... Ai, a borracha. A borrachinha de marshmallow. Ai, que delícia, velho. Nossa. Olha. Escreve! Escreve! Parou. Você é mentiroso. Na minha mente, eu consigo fazer isso. Na minha também. É a minha sim. Família, vamos lá. State of Liberty. Editor, bota aqui pra gente a estátua da liberdade. A Bia é quase a estátua. Agora, a gente vai ver a estátua da liberdade em chocolate. Vambora. Ah, o cara mede. Putz. Não, o vídeo até é rápido, né? Porque... Olha o tamanho. Pai amado. Nossa. Cara. Que trabalho, é? Que trabalho. Que... Olha a maldade. Já terminou, né? Ah... Caraca, moleque. Ah... Isso daqui é feito com... Sabe quando vai fazer madeira? Não. Olha. Se tiver fogo... Se... Ah, não. Nossa. O cara fez fogo com ouro. Não, ele vendeu isso. Isso daqui é ouro, tá? Isso daqui é ouro, tá? Gente, pra quem não sabe, é uma folha de ouro. Ó. Ficou perfeito. Muito bom. Não, não. Aqui o cara mandou. Cadê o Cristo Redentor? Brasil, Rio de Janeiro. Eu acho que o cara nem sabe onde é o Brasil, né? Tá ligado? Família. Esse daqui é um hambúrguer. Aí, assim, o que eu quero trazer na mente de vocês agora. Imagina um hambúrguer. Ah, eles sabem o que é o hambúrguer. É, eu sei. Vamos, vamos ver. Eu tô fazendo pra eles imaginarem. Eles estão imaginando. Agora, imagina de chocolate. Olha o que a gente vai ver. Esse é a parte de cima do hambúrguer, né? Presumo. Ah, é macarons, isso. Ah, não. Gergelinha. Aí quebrou. O que é isso? Pra fazer o... Ai, o ketchup. Ai... Ketchup é muito bom. Ai, que... Nossa, é igual, cara. O cara consegue deixar igual o ketchup. Absurdo, mano. Ah, manguinha. Ah, manga. Eu gosto. Eu gosto de doce com manga. Manga é o quê? Não, não, é o tomate. É o tomate, cara. O hambúrguer. De manga? É o tomate. Cara, ah, não. O que é isso? Esse eu acho que vai ser o... Recheio, recheio. Recheio, recheio. Não, é o hambúrguer. Hambúrguer. Putz, isso é muito bom. Ah, deve ser gostoso. Esse cara é maldoso. Ele vai fazer o queijo agora. É o queijo. Nossa, olha a cor. Não. Ah, vai tomar banho. Não pode ser. Cara, isso é chocolate. Olha a transparência disso. Para. Não, isso não é chocolate. É uma bala que ele faz de boa. Não, não é chocolate. Ah, mas é muito bom. Não. Olha a transparência. Ah, vai tomar banho, velho. Olha esse queijo. É melhor que o... Ah, é melhor que muito queijo. Nossa, olha o kiwizinho. Nossa, olha que delícia. Ah, eu acho que... Já sei. É aqueles... Aham. Ah, é o... É o... Picles. Picles, picles. O cara pegou... E é igual. O cara é igual. Ah, não. É de fruta. Mano. Come, come. Aí eu comerei. Não, não. Olha, olha. Produção, comeria ou não? Não, comeria. Vou provar, mas deve ser meio... Deve ser bom. Deve ser gostoso. Bom, você que ficou até o final, agora você vai ver a melhor escultura dele. Isso foi... A gente escolheu, né, Produção? É. Sim, escolhemos. É isso. Então, se você chegou até aqui, coloca a hashtag chocolate de leão. Não, leão de chocolate, pra gente saber que você veio até o final. Exato. A gente vai dar coração, tá? Então, vamos ver a melhor escultura dele. Bom. Nossa. Nossa, essa música é muito triste, cara. Ah, até aí eu consigo. Meu Deus. Coração. Meu Deus. Não sei se consigo. Meu Deus. Ah. Foi de zero a 100, muito rápido, gente. Que que é isso? Mano. Não, não é possível, vai virar um... Meu Deus. Cara... Mano, olha o tamanho disso. Mano? Nossa, absurdo. Absurdo. O rabinho. Raspando o rabinho. Ele gosta de fazer animal, percebemos. Ah, ele gosta de fazer bicho. Nossa, meu Deus. Chez. Ah, vai. Mano, eu não acredito que ele... Mano, mano, gente. Ele deve ter feito um de cada vez aqui. Ou a equipe dele também ajudou, né? Esse cara... Ah, e a linguinha. Cara. Meu Deus, tá absurdo isso. Nossa, mas ele tá meio magro. É, é isso que eu ia falar. Tá precisando comer uma carlinha. Nossa, absurdo. Absurdo. Mano, ele faz o dentinho. Caraca, mano. Ah, não. Não. Ele... Ah, a unha! Ah, não. As unhas? A unha, não. A unha não deixou, não. As unhas. Ah, velho. Nossa, tá magrelo. Ai, gente, que leão seco, credo. É, o cara fez tanta comida que ele não comeu. É, caraca. Não. Não, não. Gente, vamos lá. Assim, o leão, confesso que ele tá magro. Tá. Mas, assim, é uma obra de arte. É bonito. Não dá pra ver até as costelas do leão ali, ó. Aí o cara mandou assim nos comentários. O Futmi falou. Moça, só deu um bilhão de reais. Uma palma pra ele, porque ele merece. Pessoal, se você quiser que o leão seja alimentado, deixa o gostei. Tchau. Tchau.